Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Zilho do canal Rodrigo Zilho e eu quero estar ensinando hoje a você como recuperar suas fotos apagadas do seu WhatsApp. Vamos lá? Você vai na... se você não tiver o gerenciador de arquivos no seu celular, tem alguns celulares que vem aquela pastinha, meus arquivos, né, gerenciador de arquivos. O meu celular não tem, então você vai na Play Store e você digita gerenciador de arquivos. É esse daqui, tá vendo essa pastinha vermelha aqui? Ele já apareceu assim porque eu instalei. Então você vai baixar esse gerenciador de arquivos, tá? Muito bem, eu vou mostrar pra vocês aqui as fotos que eu tenho. Olha aqui, vamos lá. As imagens que eu tenho do WhatsApp, tá vendo? Dá uma olhada aqui nessas imagens do WhatsApp, ó. Essas são as imagens que eu tenho do WhatsApp, 44 fotos, tá? Então você vai lá em gerenciador de arquivos. Aí vocês vêm aqui em WhatsApp, tá vendo aqui, tem várias opções. Vocês clicam em WhatsApp, clicam em média, clicam em WhatsApp imagens ou WhatsApp vídeos, se você quiser restaurar vídeos, tá vendo? E essa pastinha sente. Tenho 420 fotos que eu apaguei, tá vendo? Olha quantas fotos aqui, ó. Então, está aqui todas as fotos que eu apaguei. Então, pessoal, se vocês gostaram, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber os nossos próximos vídeos. E deixe um comentário, qualquer dúvida, se você conseguiu, não conseguiu. Se você gostou, que eu vou estar respondendo a todos, ok? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.